a gente sejam bem vindos ao canal tô contigo hoje estou aqui muito bem acompanhado de lua estilizado aproveitar rima faz uma música pra gente lua rima é só com meu pai não sei falar isso não faz seu pai faz repente você não faz repente meu pai é um dos maiores repentistas do brasil ele é muito muito bom ele faz na hora você dá um tema aqui pra ele se eu ligar aqui pra ele agora você diz um tema e vai fazer um vento e se eu te der um tempo você não faz uma nada nada pelo amor de deus eu sou intérprete mesmo bom você vai participar agora qual o nome do quadro não tem nome mas a gente pode fazer o que um repente pra ele é o seguinte eu peguei letras das suas músicas músicas que você canta do seu repertório peguei alguns versos dessas letras e fiz perguntas para de ler pelo amor de deus faça isso não acho peguei as suas letras tirei perguntas e fiz perguntas em cima dessas letras ou seja tudo o que você vai responder na verdade vem em cima do que você canta ou seja você pode achar um pouco pesado pode tem todo direito mas você cantou combinado nada na música desculpa você canta eu sei não é sua culpa é culpa do meu passado eu sei não é sua culpa é culpado meu passado você já perdeu vamos dizer vamos aqui contextualizar gente luan é casado há muitos anos com teresa é pai de davi tá então nós vamos falar de uma época em que lua era solteiro é uma época muito longa ou melhor muito longínqua porque porque ele namorou teresa 250 anos também então assim você era solteiro antes tereza tá tereza porque a gente tá junto 25 anos o que quando era solteiro você ficou cinco anos solteiro não era 25 anos quando era solteiro comecei a namorar com ela com 15 com 16 anos vai fazer 11 anos então tá bom com 16 então conta dia 15 anos tá bom você já perdeu o amor por trauma de relações anteriores porque a música fala disso né que a pessoa foi muito machucada em relações passadas e aí ela acaba não se deixando levar por esse amor não não é lógico que não a gente há 15 anos você acabou com a minha pauta você sabe disso não é só eu não tenho absolutamente mais nada para falar é é só eu não vamos encerrar aqui então beijo obrigado por ter vindo luan vamos pra próxima então tá na música pra tomar cachaça você canta dessa vez a briga foi feia dessa vez não terminou na cama teve disputa de grito e até arremesso de aliança dessa vez a briga foi feia dessa vez já terminou na cama teve disputa de grito até arremesso de aliança você já arremessou aliança mentira pelo amor de deus tá mas pegou jogou longe foi foi aquela que você perdeu no 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 barreiro foi barreiro essa no barreiro quantas alianças você já teve a do barreiro era era do casamento ainda a que você arremessou era também a mesma do barreiro barreira tipo um rio pequeno tá gente é posso falar assim pode voltar sendo burro não passar vai não vai de ignorante um rio não rio é muito grande tá lá me deixou que fazer esse negócio o assunto ele é antes do ele é o rio o assunto e o barreiro tá bom viu gente o mar o rio e lago é um lagozinho pequeno e aí você perdeu uma aliança porque mergulhou nesse lugar não sei que estava fazendo ali perdeu essa aliança teve a cachaça da cabeça aliás tá explicando aqui ó caindo as máscaras aliança que você arremessou foi essa mesmo que você perdeu foi eu não sei se foi a do casamento se foi a do noivado que eu tinha bem foi alguma coisa você já teve não não teve a do noivado que tem que ser a do casamento né antes dessa ali vamos mostrar aqui essa aliança gente que na verdade isso aqui ó ela desmembra em várias que ele vai perdendo vai botando outro lugar né tá escrito alguma coisa dentro dela não nem o nome da sua esposa não não tem nada vamos gravar isso aqui agora tereza eu vou fazer só para você tem nada não deixa eu ver tá ótimo aqui gente não pior que não sai mais lua tudo bem né para quem já perdeu umas três quatro deixar uma aqui que bobagem que custa tá vendo aí rb você vai ter que me dar bom então você já arremessou aliança já em que situação brigando é brigando não quero mais nada não e ela fez o que fica brava né é isso que eu faço eu pego aliança foi embora eu falo que isso aqui vai ficar comigo também vamos lá saudade dos parceiros você cantou adeus dr adeus chegar cedo joguei fora a alma algema de dedo você já terminou um relacionamento pra voltar pra balada rapaz quando eu namorava teresa eu eu acabei com ela né porque mais pra voltar pra balada você fosse quero viver minha liberdade era porque o cabelo novo brigar demais aí eu acabei voltou pra balada voltei mas era negócio de três dias a tempo de saudade só que o problema é que nesse no meio desses três dias eu comprei um cruzeiro de carnaval aí e aí você foi no cruzeiro e aí você foi no cruzeiro quando voltou aí eu disse rapaz tem um negócio para dizer aí fui enrolando ela quantos dias você demorou para dizer isso para ela eu acho que durou uma semana porque o cruzeiro era assim uns 20 dias para frente sabe daqui a 20 dias eu ia viajar isso era perto do carnaval aí eu liguei para um amigo meu e disse fabrício bicho eu tenho que comprar um carro aí a da minha mulher e sim não sei quantas mil parcelas você tem que comprar um carro para na praia de presente aí comprei esse carro cheguei de presente ela obrigado não sei o que ficou aquele moito e tal e tal e tal não vai matar aqui seu carro e eu vou produzir no canal aí no mesmo dia você deu o carro para o cruzeiro ou meu amor carlinho maravilhoso estou indo para um cruzeiro sem você e ela a história meu amigo leva esse carro não fica um carro aí já comprei aí eu vou explicar ela não olha foi comprei quando a gente tinha brigado mas no ano foi três dias tudo certo mas eu tava decidido eu comprei agora não tem mais volta não apaguei a mulher e tudo já mas enfim tereza perdoou você depois de tudo perdoou olha tereza é muito amor nesse coração mas ela joga na sua cabeça até hoje joga eu fazia as fotos lá e depois eu fui um cruzeiro com ela ah é o mínimo mas sério eu me arrependi de ter feito esse cruzeiro só bom vamos lá no namoro conturbado você canta namoro conturbado muito ciumento terminou de novo eu só lamento namoro conturbado muito ciumento terminou de novo eu só lamento você é muito ciumento sou é mais do que a tereza eu acho que sou que você já fez por cima assim já quebrou tudo fora jogar aliança que a gente já sabe não hábito roupa roupa fala e sabe o que ele fez o celular já quebrou celular como mas foi o seguinte o celular foi um erro meu mas tem nada a reconstruir eu fui para o bar e nesse dia eu fui tomar vodka duas garrafas e meia e eu fui embora para casa quando eu cheguei em casa tem a mão na carteira cadê minha carteira aí subi subi no apartamento disse fui procurar dentro do carro não achei tereza tava dormindo ela disse estuvei minha carteira você acordou tereza a primeira coisa que não se faz em um casamento acordar o pônjuge sim você não meia carteira não tem alguém aqui dentro de casa a tereza eu dizendo ah tá você falou você tá ficando doido eu tô dormindo aqui tem alguém dentro de casa aí posso ter ideia subia desse elevador eu comi uma caixa de bis nessa subida e descida procurando nessa carteira dentro desse carro não achei cancele os cartão mas por que cancelou o cartão só perdi minha carteira a tá falei tudo sobre a história da tereza minha carteira tá aqui bolso bolso dando o celular no chão meu amigo acabei com esse celular acordei aí eu olhei para o lado assim aí eu disse não tava sonhando quando eu olhei para o lado ela uma cara deste tamanho aqui um livro na mão acho que era um livro ela tava estudando na cama olhou para mim aí ficou uma cara feia foi mentira aí eu lembro né quando eu eu peguei o celular eu joguei do lado da cama aí eu dei assim quando eu ouvi isso foi verdade não foi sonho aí pronto aí fui proibido de tomar vodka de outra vez depois de um ano e pouco foi proibido por quem por tereza disse não vou tomar mais vodka não não me deu com vodka não não vem aqui e aí rapaz não a gente toma dessa vez e olha a carteira tal e tal bom beleza quando eu sento no banco do carro cadê a carteira a minha carteira eu já o cérebro vem aqui na moral mesmo que foi desperdi minha carteira disse meu irmão de novo bicho aí ele vem revirou o carro junto comigo meu carro tinha uns bancos bege para resumir cancelei todos os cartões cheguei em casa em paz você começou a dizer tem outro aqui em casa não cheguei em casa em paz subi e aí tudo bom tudo bem me deitei me acordei no outro dia diz onde tava a carteira sim a primeira carteira eu achei da primeira conduta que eu quebrei o celular achei no lado da cama não do lado do banco do carro e de novo tá do lado do banco do carro essa a carteira era preta e o banco era bege tava em cima do banco do passageiro meu amigo foi procurar comigo não achou a carteira a culpa dele agora a culpa é dele né né aí que você sabe que você não pode mais né não vou até tirar isso aqui daqui então gente e os opostos se atraem você canta sou bala de café e ela drops de hortelã eu quero um apartamento de frente para o mar e ela quer um sítio com uma rede para deitar sou bala de café e ela droga de hortelã eu quero um apartamento de frente para o mar e ela quer um sítio com uma rede para deitar você acha que duas pessoas muito diferentes podem dar certo pode sim eu sou um exemplo disso minha esposa totalmente diferente da minha pessoa eu gosto de festa e você não gosta ela eu gosto de você gosta e ela não gosta ela quer um apartamento de frente para o mar e eu quero um sítio as minhas férias eu passo na fazenda da família do meu sogro na família dela lá em itaperuá entendi onde eu perdi a aliança em cantor perverso a última você cantar o cantor perverso faz tempo que eu peço para ele parar com o seu repertório de canção sofrida mas ele pisa na ferida você é do tipo que ouve música e chora rapaz sim 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 que música que você ouve chora tem música com tem uma música dos donatos é pequeno príncipe que conta a história do filho né essa já chorei então você chora com a história da música não é para poder ouvir uma música chorar porque você está sofrendo por alguma coisa não ontem é mãe e flávio josé canta também que eu gosto bastante né que eu lembro da minha mãe esse tipo de música mas eu gosto de música sofrida mesmo em casa mesmo só 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 brega só só escuto isso ótimo cadê aquele óculos que estava aqui quando você chegou tereza eu vou lhe vingar ele pediu óculos não pediu e vai ser com o que com esse óculos que eu encerro esse vídeo tereza eu vou levar esse óculos aqui minha querida show muito obrigado até a próxima e você inscreva-se no canal compartilhe toque no sininho para receber as notificações comente e de like certo e corram para o canal do louis utilizado para ver todos os clipes é isso aí então beijo gente tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí